Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje vai ser uma compilação da live que eu fiz aí no sábado sobre o GameShine. GameShine é um indie brasileiro da desenvolvedora Garage 227. Os desenvolvedores cederam aqui, aqui pro canal do Ed e nós tivemos uma live aí conversando com vocês a respeito do game, a respeito da engine do jogo, a respeito dos gráficos, jogabilidade. Eu passei um pouco da minha experiência que eu tive com o mesmo, tá? Convidei também um amigo pra jogar comigo e conversamos também sobre outros projetos indies brasileiros aí como Griffonite, Epic, dentre outros. Belezinha galera, espero que vocês curtam esse vídeo, espero que vocês curtam o game. O game tá saindo aí por volta de R$17, R$18, vai ter um lançamento agora nessa semana aí no começo de outubro. Espero que vocês se divirtam com o mesmo e vamos nessa. Valeu, falou. Vamos jogar o jogo aqui da desenvolvedora, né? Desenvolvedora brasileira, a Garage 227. Esse jogo aqui que foi o pessoal, né? O Arnaldo Dekar que ajudou a fazer as conquistas. Tem as configurações bacaninhas, efeito sonoro, efeito ambiente. Extras. Atenção de fase. Vou jogar no Magic, minha vida já tá muito difícil com o Cuphead. Esse game é do que então, cara? Tô conhecendo o game ainda, eu não joguei. Eu não sei te dizer do que o game é, mas vamos ver. Oh, o Real Engine 4, que foda. Caraca. O que é ruim? Achei foda por ser um Real Engine 4. Achei muito foda, cara. Eu não vou mostrar a abertura. Porque é o seguinte. O jogo não saiu ainda, né? Como o jogo não saiu ainda, eles emprestaram, eles cederam uma chave pra gente. A gente vai mostrar as quatro primeiras fases do jogo pra vocês. Então, é o que a gente vai fazer aí. Vamos mostrar as quatro primeiras fases. Eu tava acompanhando a página deles, tava acompanhando lá o Facebook, o Twitter. Meu, é muito bacana. O jogo era pra Steam. Era só da Steam. E... Aí, eles, né, tão com o lançamento agora pro Xbox One, exclusividade. Não sei se vocês pretendem fazer pro PlayStation 4. Achei bacana, né? Por ser um jogo de desenvolvedora brasileira, exclusivo do Xbox One. O Xbox One é muito forte aqui no Brasil, cara. Achei muito legal mesmo eles terem escolhido a plataforma Xbox One. Não sei se é um robô. Pelo menos que eu entendi é um robô, né? Simpaticíssimo aqui. A jogabilidade é legal. Responde bem. Ou pulo, pelo menos, responde bem. O gráfico é legal. Pra um jogo indie, independente, o jogo é bem bacana, cara. Ah, acho que a live estabilizou aí. Tá verdinha a transmissão. Simpatico. Hum... Hum... Eu vou dar uma puladinha aqui Bacana Fazer até um rápido Fazer até um rápido Minha gráfica é bem legal ali Guia da UI Salve dois robôs para carregar o especial Bateriazinha, pilhinha Liberou a entrada aqui Tem que ir por baixo Olha, trilha sonora legal, cara Só veio um Alguém conquista Giorgio Save de Giorgio Cara, gráfico bem legal mesmo, cara Ai Isso é um jogo brasileiro, cara Nossa Ah, mano Eu estou rateando mesmo A jogabilidade é bem simples mesmo Bem fácil É que eu estou rateando mesmo Pronto Ah, tem um especial ali Nossa senhora O jogo ele te castiga, cara Ele te faz voltar lá Lá da alta ponta, velho Ô, velho O jogo te castiga, cara A temática dele Eu só não falo que lembra muito o Limbo Porque o Limbo é mais obscuro, né Limbo e Sight são mais obscuros Mas ele tem uma pegada assim, né, cara É complicado pular com o bicho aqui Tem uma física O bicho O próprio robô aqui Ele tem uma física em particular Não é que nem aqueles bonecos Tipo Super Mario Que tu pula de qualquer jeito Ele tem uma física em particular aqui É Eu entendi a pegada aqui dos desenvolvedores É interessante, é interessante O bicho aqui tem uma física Você sente o corpo do robôzinho aqui É interessante A pegada do jogo é interessante É, olha lá Viu? Não é Ai, vou sair pulando de qualquer maneira Checkpoint, belezinha Ok Se não rolar 8K 880 frames igual pro Show 4 Não vale a pena Meu, aqui Vou chamar o do Vaquim Depois pra analisar a água aqui Mas essa água tá competente, cara Essa água aqui tá Meu, fiquei feliz que a desenvolvedora Cedeu uma chave pra gente, cara O jogo é muito bom O pouquinho que eu joguei aqui É muito bom, cara É aquele jogo que você tenta passar uma Ah, não Vou pegar esse último aqui Tentam passar alguma Algum tipo de lição, né Algum tipo de moral de vida Eu acho bacana, né Isso aí Isso aí Vai, tonto Pula aí Eu vou me strepar assim ou claro Ah, não Não vou Acho que tá 19 reais esse jogo, né 19 É, eu vou lá por cima Tem bateriazinha Ih, eu ia por cima, né E se eu me jogar? Ah, beleza Só pra saber Ah, mano Ai, da nossa O jogo não perdoa, cara Se eu ser errada, errou, cara Aqui, ó Já era Perdi todos os bônus Olha aí Tá mais pra inside que limbo Mas tudo bem Sai daí, Rafael Ninguém te perguntou Um joguinho bem divertido, cara Dá pra sentir o tranco do bicho É, a física do robô aqui Me chamou a atenção, cara Ele tem uma física Particular Independente do 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 resto aqui Do cenário Achei muito legal isso, cara Posso tá falando besteira, né Depois eu vou perguntar pro desenvolvedor Se é isso mesmo Interessante, cara Tem que pegar todas as pilhas É um jogo bem pra caixinha, né Pegar todas as pilhas É um jogo bem pro dono de Xbox Que lida com pilha Até tu consegue jogar isso aqui Quer jogar? Não, tô brigando Ou quer jogar Cuphead? Não, não, não Essa aqui é mais fácil Podia ter o modo co-op Esse jogo ia ficar legal Com o modo co-op Ah, um cenário já diferente Ó, bacana A luminosidade aqui É legal, cara Ó, é bacana Ó, é bacana, velho Ó, tu passa aqui No feixe de luz Aqui, ó Ó, bacana Ó, é bem feito, cara É muito bem feito É, a parte do Resident Evil 4 Dentro do túnel Tem essa luminosidade também Aqui pode ainda passar O ruim é que eu não posso voltar Ah, pode Aqui eu posso voltar Células de energia Pilhas, bateria O que vocês quiserem chamar aí Interessante, cara Já me dei mal Já me dei mal de novo Interessantíssimo Inclusive eu vou pegar essa parte da live Eu vou fazer um videozinho só Interessantíssimo o game, cara Da hora 10x0 pra fase Mostra que eu sou um bosta Jogando jogo de plataforma Ainda ganhei conquista, ó Gobi Ganhei outra conquista, ó Lucy Ah, cada robô que tu salva É uma conquista Só questão dos lodges Que eu achei Um pouquinho incômodo, cara Que é muito lodging, velho Ué, caramba Que isso Que isso, velho Eita, rapaz Bom, bisoft Os caras Os caras só vão afogar, né Os caras ainda pegam Falou, Rafael Rafael vai pra faculdade Hoje, cara Vai lá fazer Rafael acho que faz geografia, né Rafael Geografia, né Falou, Rafa Culpa do Daniel Ai, consegui Mano, bonitinho o jogo, cara Eu gostei, velho Eu achei simpático o jogo assim Achei Pera de tantos que a gente tem aí, né De luta Tiro Porrada Esse jogo aqui é Ai, cara Ah, Ubisoft Ai, caramba Nossa senhora Me deu uma porrada ali Que me botou lá pra cima Ai, ai Fracassei na missão Vou pegar essa aqui, né Essa aqui coisa eu pego Mano do céu Mas eu morrer Eu começo daqui, né Ah, são Ah São seis tentativas De checkpoint Eu não tô muito sensível não, Rafinha Fica aí, pô É nóis Eu tô sensível por causa do Cuphead, cara Cuphead me deixou meio abalado Por causa da dificuldade Eu tenho que jogar um jogo Que me compreende mais O Shine me compreende um pouquinho mais, cara Ele é um pouco mais amigável Entendeu Como jogo de plataforma E eu adivinhei Porque eu não tinha visto nada do Shine até agora E eu falei assim Ah, vamos jogar um jogo de plataforma Cuphead Shine Sonic E eu adivinhei que o Shine é de plataforma Porque até então, né Eu só tinha visto a capa do game Não queria ter tomado spoiler nenhum E engraçado que eu adivinhei, né Ih, aqui danou-se Ih, rapaz Ih Opa Ixi Ai, fodeu Nossa E aí, Kumatora 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 Falar de vendas aqui? Aê Obrigado Você vai de pular, hein Ai, caramba E aí, DCS Tô jogando um jogo lá O jogo brasileiro O Shine, mano Nossa senhora Custava, né Me apaixonei pelo jogo, cara Sem zoar, cara Não é só porque a desenvolvida Cedeu o jogo, cara Fiquei apaixonado, cara Jogo divertido, cara Eu recomendo com vocês Quando Acho que sai agora Em outubro, dia 7 Se eu não me engano Jogo fácil, né, cara Assim, fácil, né Você não precisa Você não precisa desviar De 500 inimigos da tela Abaixar Apertar Quinta botar ao mesmo tempo Você tem que pegar Todas as pilhas E salvar todos os robôs Né Olha lá Ali, ó Mas o que tá escrito ali Número de trabalhadores Ali, ó Progress da nave Bateria da nave Acredito que você tem que recuperar A funcionalidade da nave Só que você tem que preencher Toda essa nave, cara Nossa senhora Ó Ó E é jogo que, tipo Tu termina Aí tem que jogar de novo Pra tu fazer 100% Tipo Super Mario Que tu tinha que fazer Aquele mundo das estrelas Valdir vai mudar O seu canal Tomara, cara Eu gosto do Valdir Acho o conteúdo dele bacana Mano Mano, essa aqui é a quarta fase Puta, eu perdi É a quarta Então Bom, o desenvolvedor falou Que eu só posso jogar até essa O jogo é muito gostoso Eu queria jogar mais Ó, o desenvolvedor falou Que eu só posso jogar até essa Galera Jogar até essa aqui Eu tenho que tirar o jogo Tá Ah, mano O jogo é muito bom, cara Ah, mano Pô, o jogo é muito gostoso Cara Ele falou que eu só posso jogar Até essa aqui Pô, o joguinho é delícia Cara, é demais Velho, olha lá Não, senão ele fica triste, né O pessoal da O Daniel da garage Garage 227 lá Fica triste Mano, a profundidade do cenário Ela é muito legal, cara A profundidade do cenário, ó Lembra bastante o inside, cara Porque o inside Você vai controlando Uma pessoa E você vai Indo pelo cenário E no fundo do cenário Vai acontecendo as coisas E te faz pensar, né No que você tá fazendo Aqui, claro Um monte de lixo Tecnológico ali, né Olha o robô amigo aqui Da hora É o Shiny Esse é o Shiny Esse é o jogo da desenvolvedora brasileira É Galera de 227, né Garage 227 Mano, o joguinho é muito gostoso, cara Puta, achei muito foda, cara Não, nos lançamentos eu vou jogar Acho que é dia 7 que sai Ah, fiquei com vontade de jogar mais A gente só pode jogar até essa fase Ei, volta lá Ah, tem que ser na hora que Vinha pra lá Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Ah, dia 11? Beleza Achei que era dia 7 Eu tô com dia 7 na cabeça Isso é mal de coletável, cara Eu vou querer pegar tudo Aí eu acabo morrendo Ah, eu acabo morrendo Uh Não, até nem Nem resistivo Pode ser outros jogos Ah, já vai acabar Acabou Só pode jogar até essa fase aí Achei muito legal Achei muito da hora Joguinho muito legal, cara Shine Meu, achei muito louco Muito bem feito, cara Unreal Engine 4, cara Quantos indies você vê Na Unreal Engine 4, né, cara? Quantos jogos independentes Você vê nessa Engine? Ex情况 Existem O que é isso? Calma, mano. Desce, pode descer. Isso, calma. Isso. Segura, isso. Segura o X. Pode segurar. Aperta lá. Salve, Rito. E aí, mano? Como é que você tá, cara? Boa tarde. Eu não sei se é tarde ainda, aí deve ser de dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem pra Switch? Acho que não, cara. Acho que ainda não. Acredito que se vender bem, eles façam pra Switch, né? É um bom lugar também pra eles converterem o game. Galera, deixa o like aí na live, por favor, tá? Vamos ajudar o desenvolvedor brasileiro do game aí. Pra eles verem que tem youtubers no Brasil que se importam com a indústria brasileira de games. Ah, deixa pra dar dislike em outras lives aí, outros assuntos que a gente fale. Aí já são 9h35. Eu sou simpatia no chat. Pode andar, pode apertar a X. Eu não soltei especial. Será que soltei especial da conquista? Eu não soltei especial, esqueci. Deixa o like aí. A gente tem que sempre apoiar a indústria brasileira, né, cara? Apoiar a coisa que americano faz é fácil, né? Então todo mundo apoia a coisa que americano faz. Mas apoiar a coisa que brasileiro faz deve ser bem mais forte. Tem um outro chamado Aritana também. O Aritana eu não comprei. Eu quero também pegar quando estiver em promoção. O Aritana, ele é brasileiro também o game. Ele é bem simples. É bem simples como o Shiny também é. Só que o Shiny é bem melhor construído, né? Já que é um Real Engine 4. Não querendo comparar, né? Pode seguir em frente. Não, Cuphead é algo pra você jogar offline. Não dá, cara, fazer live de Cuphead. Você passa muito nervoso, cara. Aperta o A pra pular. Acho que você tem que andar e pular ao mesmo tempo. 99 vidas. Boa, DCS. Também tem 99 vidas. Quando ele baixar de preço no Play 4, eu vou comprar também. Tem bons jogos saindo pra consoles, né, cara? Da indústria de jogos aqui no Brasil. Eu não sabia que esse jogo era tão simpático. Eu fui pedir achar pro desenvolvedor assim. Poxa, eu queria mostrar no canal. Eu falei, mesmo que eu não saiba jogar o game, eu queria mostrar no canal. Porra, o jogo se apresentou demasiadamente divertido, cara. Gostou de jogar, velho. Simplista. É bonito o game. É, eu acho que tá uns 20 reais. Alguém pode me confirmar? Não sei se é 17, 20 reais, 23 reais. E, meu... Conquistas fáceis também. Se você não for jogar pelo que o jogo é, Se você não for jogar pelo que o jogo é, Se você não for jogar apenas pela conquista, Que a maioria, né, o pessoal pega o jogo índia e as vezes faz. Achei muito bacana também. Não é um jogo violento. É um jogo que vai agradar aí, acho que todo mundo, né? Acho que tu não pode pular aí não, acho que tu só tem que andar. Anda. É, quando ele ver tu andar. Tu vai pular? Ixi. É, então acho que tu tem que pegar a distância pra tu pular. 19 reais? É, 19 reais é um bom preço, cara. Eu acho que se todo jogo índia fosse entre 19 e 30 reais, Pra gente, a gente conseguiria comprar muitos e muito mais. Porque as vezes eu prefiro comprar um jogo índia desse, Do que um triple A que vai me enjoar 3 horas depois de jogar. Não, relaxa. Sossegado, cara. Pode morrer quantas vezes você quiser. Você não é acostumado com jogo de plataforma, Eu joguei também, morri, caí algumas vezes. Relaxa, cara. Relaxa. Ninguém tá te cobrando nada aqui. Vai, vai no teu tempo aí. Eu tô querendo entender como é que é o game. Como é que vai ser especial aí? O que que tu faz isso aí? Vai, vai. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Ai, tô com uma musiquinha no especial. Ai, caraca. Boa, passou. Ae. Tô com uma musiquinha. Da hora. Me lembrou um pouco o Sonic. Ae, passou. Boa. Enche aí o checkpoint aí. Boa, só para a liga. Boa. 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 Fiquei sabendo que o Arnaldo DK ajudou a fazer as conquistas. Mas tem que ser, né? Vamos ser sinceros. Tem que ser, né? Tem que ter vários incentivos, né, cara? Conquistas também não pode ser alguma coisa tão difícil de fazer. Não pode ser também feita de qualquer jeito. Se for feito de qualquer jeito, o fator replay diminui, né, cara? Pô, vai lá colocar aquelas conquistas de zerar o jogo 20 vezes no modo difícil. Tá louco? Cara, um cara não vai jogar. Tem jogo meu aí que eu abandonei, porque as conquistas são coisa de outro mundo. Próprio Sonic Mania. Sonic Mania é um baita de um jogaço. Da hora. Só que as conquistas, tipo, você tem que terminar o jogo 15 vezes pra sair? Segura o botão. Entendeu? Mas Sonic Mania é um jogaço, ok? As conquistas pra sair, o bagulho... Eu tô no final do game. Eu consegui, acho que, 5 conquistas no jogo inteiro. Nossa, Cuphead, então, nem se fala, né? Cuphead é lindo pra ser elevadíssimo. 77 reais, as conquistas são difíceis, o jogo é difícil, mas ali tem todo um conjunto, né? Esse aqui é muito mais simples, o jogo é bonito, a engine é sensacional, a música é bacana. Um jogo aqui que vai te relaxar, né? Não vai te exigir tanto de você, assim, né? Te deixar nervoso. Meu, o joguinho é muito simpático mesmo, cara. Não imaginava que fosse assim. Vai lá, vai lá, salve o robô, salve o robô, salve o robô. Depois eu vou fazer um vídeo, eu vou pegar essa live aqui, eu vou fazer um vídeo dessa live aqui. Acho bem bacana mesmo. Eu vi, ô, Marcos, eu vi, cara. Não na pena, né, cara? Não na pena, hein? O pessoal pede jogo barato, o pessoal pede pra apoiar os jogos indies, aí o pessoal lá da Master Race vai lá e pirateia. É, infelizmente, é complicado, né, cara? Pô, pegou mais que eu. Essa é a quarta? É a terceira. Tá, joga essa aí, então. Essa é difícil com a dos pulos. Não, as pedras caindo. Ah, é, as pedras. As pedras caem, você tem que desviar. Não, mas aí as pedras, tipo, quando a pedra cai, você é o robô. Não, mas tem o bagulhinho. Ah, tem a hélice do bagulho lá. Não, tem o bagulho ali que não ouça. Tem o bagulho que... O quê? Onde que é? Embaixo da pedra, e a pedra não cai. Ah, tá. Entendeu, ué? Acho que eu entendi. O bagulho é até o tempo certo, né? A pessoa compra um PC no valor de 2 mil euros, pra não conseguir comprar um jogo que está a 20 euros. É triste, né, cara? Eu, eu reclamo quando o jogo está caro. Então eu espero pra poder comprar, mas, cara, não piratear, cara, nessa geração. Eu aprendi com o Xbox que você consegue, sim, comprar o original. Mesmo em promoção, jogos baratos como o Shine, você consegue comprar, cara. Não tem porquê você piratear. Por exemplo, teve uma desenvolvedora que cedeu o Bro de Zumbis. O Bro de Zumbis está 23, né? O joguinho é legal pra caramba, velho. E eu não sei se vocês concordam. Às vezes um jogo indie como esse, diverte mais que o Triple A. Boa. Boa, moleque. Seu Life está ali, ó. Como é que é, enche o Life? Pegando as pilha? Ah, tá. Não, é. Tu vai primeiro por cima, depois vai por baixo. Ah, vai pegando as pilha. Vai lá salvar o robô. Vai lá salvar o robô. Ixi. Salve o robô lá. Ó, o robô também é um. Joguinho, joguinho jeitoso, cara. Achei muito bom. Cada objeto do cenário tem a sua própria física, isso é que eu achei maneiro, cara. Nada se move independente aí, assim, em vão, né? Cada negócio do cenário tem o seu próprio movimento ali. Vou pôr ela pra cima, eu vou pegar o checkpoint. Cara, nessa fase são 55 baterias. Nossa senhora. Salve o robô aí. Cuidado, cuidado. Ae, boa, rapaz. Faltou um pouquinho pra pular, cara. Faltou um pouquinho de nada. Boa. Isso, pula aí na ponta. Boa. Pula direto. Vai, pode ir. Não, não, não pega não. Pega não. Vai, vai reto. Acho que não precisa pular, é só pra andar. Tá ali. Não, não tem o DCS. Tem pro PC e Play 4, pelo que eu vi lá. Talvez serve pro Xbox, né? Seria legal. Sabe o meu jogo brasileiro também, que tem pro Xbox, Play 4, PC? É o Chrome Squad. O Chrome Squad, ele é... Pode recomeçar. O Chrome Squad, ele é tipo um RPG tático, nos moldes do Final Fantasy Tactics, Suicodan. Que tem a temática dos Power Rangers, né? Super Sentai, Power Rangers. Ele é bem legal também. A gente pediu aqui, lá pra Behold Studios, os caras não quiseram dar, ignoraram os e-mails. Eles chegaram a dar pra gente as keys pra versão da Steam, mas a versão do Xbox One, a do Play 4, os caras não quiseram receber não. O joguinho é legal, Anônimos. O joguinho é bacana, viu? O joguinho é bacana. O joguinho é bacana. O Chrome Squad, vale a pena também vocês verem, é da Behold Studios, é desenvolvido brasileiro. O Chrome Squad tá todo em português também. O Aritana, já, cara, já. Eu tava até falando dele aqui, mais cedo. O Aritana, ele é bem simples, né? Ele é bem... É uma plataforma bem simples. Você é uma índia, né? Se não me engano. É, você tem um bastão e você tem que passar as fases. Eu achei ele bem simpático, o Aritana. É, embora eu achei um pouquinho, um pouquinho hard a jogabilidade, assim, dar os pulos e tal. Um pouquinho a mecânica, assim, um pouquinho hard. Mas eu achei bacana o joguinho. Esse é bem simplista. Pode ir pra frente, hein? Tem na live, sim. Eu tô esperando vir uma promoção, eu pego pra mostrar no canal aqui. Fui tapeado! Você foi tapeado, Lordinho? Lordinho, meu amigo. Eu queria foi jogar Forzinha com você, Lordinho. Tô com inveja de você jogar Forzinha. Eu joguei Cuphead mais cedo. Eu joguei uma hora de Cuphead, me estessei e vim jogar Shine, cara. Porque não foi tapeado, não. Pô, Cuphead é o Mr. C, rapaz. Nossa Senhora. Nossa, Cuphead eu saí dando os Rage muito louco, cara. É esse aqui. O Shine é exclusivo do Xbox. Só tem pra Steam. O Trajes Fatais é PC, né, cara? O Trajes Fatais é PC. Acho que não tem Xbox. Se eu me engano, eles iam fazer pro Play 4. Eu... Eu vim num evento isso daí. É, porque eu pulo muito certo. Tem que pular um pouco antes. Nossa. Levou a ajuda ali do... Da hélice. Eu sei, Lordinho. Eu sei. É porque eu esqueci de mudar. A Litana não tem pro Play? Cara. Eu não lembro, velho. Boa pergunta. Eu tentei jogar o Sonic 2 HD. O jogo tá muito bonito, mas... Tá mal otimizado a beta do game. Resogam? Mas o que tem a ver resogam? Resogam é BR? Não sou eu que tô jogando, não, galera. É um amigo meu que tá jogando, viu? Eu tô apresentando pra ele o Indy. Tem um Indy pra PC. Chama-se Mertamofoses. Eu comprei esse jogo por 2 reais. Nossa. Tem o Gryphonite Epic. Vocês querem ver o Gryphonite? Eu tenho no Xbox. A desenvolvedora... A desenvolvedora cedeu não. Eles cederam pra gente a chave pro Steam. E eu comprei do Xbox One. O Gryphonite é maravilhoso, cara. O Gryphonite é muito bom. O Gryphonite é maravilhoso, cara. 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 Vamos lá. Pronto, arrumei o título. O jogo ele te castiga, o checkpoint é lá atrás, mano. Não é, ô cara, ô. O 71 é aquele de FPS, não é? O abzu é depois que vocês dão o cuphead. Ele realmente, realmente, ele é... Cuidado. Pode ficar aí, não vai te acertar. Calma. Boa. Não tenho o Ki, David. Só ganhei uma, cara. Vai que tu tá morrendo aí. Vai, vai o checkpoint. Pô, tá R$17,00, né? R$17,00 na live, pô. Ajuda o desenvolvedor aí. Né? Adquira o game aí. Essa cópia é de review. Ai, cara, meu amor. R$17,00 tá baratinho. Você ajuda a indústria brasileira aí de indies aí. Vale a pena. Tem gente que gasta com R$17,00 com super chat pra canal sonista, né? Gasta aí comprando um jogo indie que vale a pena. Ah, é só andar mesmo, viu? Ah, é só andar. Putz! Saltou isso aqui. Ha, ha, ha. Sim, sim. O jogo não liberou. É, então. Você tem que esperar, mano. Você tem que esperar, cara. Se você já tem o game, você tem que esperar, cara. Não, não. Deixa, deixa, deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. É melhor não arriscar. Joga essa última fase. Que é a última... Não, pode jogar. Perto lá. Ó, pegou bastante. Pegou mais que eu. Não, pegou 51. Ah, 51? Caraca. Nem eu vi que eu peguei esse 51. 19 reais? Já é eu. O Thorin, o Thorin eu não lembro. Ah, o Thorin. É o RPG, não é? O Thorin. O Thorin RPG. Ou eu tô falando besteira? É o RPG, né? Então é o RPG. Ah, eu acho que é o RPG, né? Não, mas eu me apaixonei por esse Shiny aqui. Eu joguei muito charmosinho, cara. É bacaninha, velho. Eu espero que, né? Outras empresas também invistam na Xbox One aí, na indústria nacional também. Que, meu, é um jogue muito charmosinho, cara. Esse é um jogo que, tipo, você chama seu filho pra jogar, você deixa lá seu filho jogando, sua esposa pra jogar, ó, dá o controle na mão dela. Aquele povo que só pensa que o Xbox One só tem jogo de tiro, só tem jogo de luta, só jogo de pancadaria. E aí você dá um joguinho, assim, pra... De presente, ó. Olha o bagulho legal, cara. Jogo muito bem feito, cara. De coração mesmo, recomendo mesmo que vocês comprem, cara. Ó, o bagulho... Muito bagulho bem feito, cara. Diz que já tem outro jogo de desenvolvimento em 2018. É, eu não conversei com ele, eu só troquei um e-mail lá e pedi uma aqui pra review, só. Pode pular. Mas tu não quer acertar lá? Vai Brasil, com certeza. Ih, rapaz, dá pra pular, rapaz. Vai Brasil, com certeza. Ó, espero encontrar o cara lá na BGS, né, os desenvolvedores lá. Cumprimentar eles pessoalmente, cara. Joguinho muito bacana. Ixi, paz. É que tu tem que decorar o tempo das plataformas. O Shovel Knight também é muito... Acho que tu tem que pular na pontinha. Pular a plataforma lá. O Shovel Knight também é muito bom, cara. Como o Indie é um jogo muito bom. Aê, tem que pular na pontinha. Boa. Nem se arrebenta tentando, filho. Nem se arrebenta. O maluco ficou na pontinha e caiu. O David tá falando do Super Luck Stale. É que o Super Luck Stale tá sendo tratado como o Triple A, né, cara? Ali, né? Não é como o Indie. Na ponta. Isso aí é na ponta. Não joguei o Fight for Gods, eu não joguei ainda. Mas eu não comprei, né? Eu não vou baixar pirata, não. Só conta esse negócio de ficar baixando pirata, hein. É que ele volta, ó. Ele volta. Você tem que apertar na hora exata. Esperando ele cair um pouquinho mais de preço na Steam, aí eu pego. Jogo bem feito, Fight for Gods. Só é polêmico, mas é bem feito. Caraca. Foi no olho essa, hein. Caraca. Foi no olho, moleque. Boa. O jogo te castiga, cara. Morre aí pra tu ver de onde tu volta. Laca do chapéu. Rapaz! Alexandre respirou assim. Não volte não, mano. Vai que falta um passo, ó. Aê! Deixa aí. Bom, 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 bom. Porra, caraca, suou, hein. Ó, faltou três, cara. Caraca, o maluco suou aqui. Gosto, gosto de curtir o jogo. Curtiu, né? Meu? Caraca, o cara aqui, ó. O meu amigo tá respirando aqui, cara. Ele, caralho, caralho, moleque. Mais difícil que resistir, vou dizer aí. O maluco tá aqui só na pressão, moleque. O maluco concentradíssimo, cara. Achei a românticação desse robô muito robótica. Obrigado aí, garagem227, pela key do game. Muito obrigado mesmo. Gostei demais do jogo assim. Pô, eu e meu amigo aqui nos apaixonamos. A galera da live curtiu também. Acredito que todo mundo aí vai pegar o jogo. Pena que a gente só pode jogar até a fase 4 aqui, né? O Daniel pediu, né? O desenvolvedor pediu pra gente jogar até só essa fase 4. É um marketing pro canal. É um marketing, não. É um marketing pro canal aí. A gente tá em contato direto com a desenvolvedora de um jogo indie. E ainda mais da indústria brasileira. Pra gente poder trazer pro canal, cara. Eu fico muito lisonjeado assim. De poder tá ajudando de alguma forma, né? Mesmo que o canal seja pequeno. A gente jogou Cuphead, a gente jogou o Shiny. Cara, fiquei encantadíssimo pelo Shiny. Nossa, eu fiquei encantadíssimo pelo Shiny, cara. Capitão Marcel, compre o Shiny, velho. Vai lá, compre lá. É 17 reais, cara. É um indie brasileiro. Sensacional. Gostei. Me apaixonei por aquele jogo, cara. Se você gostou do Rue, você vai gostar do Shiny, cara. É um jogo de plataforma sensacional, velho. É barato. É feito com o Real Engine 4. Tem um gráfico sensacional. É muito bom, cara. É muito bom. Eu me apaixonei, cara. Fiquei feliz que eu pude ajudar o desenvolvedor de alguma maneira, cara. Achei muito bom o Shiny. Obrigado a todo mundo que passou pela live. Todo mundo que colaborou. Todo mundo que deixou o like aí. Tô super feliz da participação de vocês. Valeu. Falou.